Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir ao céu, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei por que você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir ao céu, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Você disse adeus e eu disse adeus Você disse adeus e eu disse adeus Oh, 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 oh Não sei Por que você disse adeus Não sei Guardei O beijo que você me deu Vou pedir ao céu Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Você disse adeus E eu disse adeus Você disse adeus E eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus